Apesar do processo de expulsão, da decisão do partido de expulsar o vereador Major Paulo Roberto, essa polêmica deve estar longe do fim, Joel Celivaldo, porque o vereador afirma que vai entrar na justiça para anular essa reunião da comissão de ética que foi realizada ontem. Segundo o vereador, há alguns erros nesse processo. Primeiro porque ele disse que enviou, encaminhou ao partido a sua defesa e o partido disse que não recebeu a defesa. Então ontem ele não teve como apresentar a sua defesa, já que o prazo legal da apresentação da defesa já havia passado. E também porque, segundo o Major Paulo Roberto, a comissão de ética foi formada por pessoas ligadas diretamente pelo deputado Evaldo Gomes, a quem ele denuncia, por suposta, perseguição política. Vamos conferir. A prova que foi imparcial é que o deputado Evaldo Gomes, certo, dizia que quem queria expulsar o Major Paulo Roberto era o Nacional. Bom, aproveitou palavras do Paulinho, etc. O Nacional falou, não, esse rapaz está alegando perseguição política, nós não vamos entrar nesse mérito. Então você faz o seguinte, Evaldo, coma seu abacaxi aí, Terezinha. E ele comeu. Como é que ele comeu? Ele pegou três pessoas ligadas a ele, que se filiaram no partido agora, em dezembro de 2018, eles não têm um ano de filiado. Todos os três são da ligação dele e todos os três recebem cargo dele, Evaldo Gomes, um, inclusive, é presidente da Fundação Alferrais, e os três participaram da comissão ontem. Nenhum do partido antigo, nenhum, aceitaram fazer parte da comissão. Por quê? Porque não acharam que o ato não é correspondente à ética. Está aí, Evaldo Barbadão, estamos diante de um caso de um vereador com mandato, portanto, um nome que tem mandato, é competitivo para a reeleição, e que não tem um partido. Ele sai do Solidariedade. Já tem convite para outros partidos, Evaldo? Tem, convites tem. O MDB admitiu esse convite. O PRB, hoje Republicanos, o vereador Levino, chegou a se reunir, expor até foto, em redes sociais, convidando o major Paulo Roberto. Mas, pela interpretação, a fala aí, Lídia, eu senti que o major Paulo Roberto vai levar as últimas consequências em relação a recursos quanto à expulsão do Solidariedade. Ou seja, pretende recorrer no partido, pode ir a esse caminho de recurso lá na Comissão Nacional de Ética, e também, até se for o caso, Lídia, na justiça mesmo, né? Vai procurar... Justiça comum? Na justiça eleitoral, talvez, ou na justiça comum, vai judicializar esse processo. Porque também há um a outro desdobramento político. O major Paulo Roberto, pela densidade eleitoral que ele tem, e pelo critério de filiação partidária, ou de atração de políticos, ele está um pouco fora. Por quê? Porque todo mundo quer candidato que tenha pouco voto. O candidato que tem votação boa é rejeitado, porque ele chega no partido para tirar uma vaga. É assim. Aí, o que é o major Paulo Roberto? Ele é um político que já mostrou em três eleições que tem uma votação boa. Até quando ele não foi eleito, se não me engano, em 2008, ele ficou ali na primeira suplência, ele era do PRTB. Mas ele teve uma votação extraordinária. Bem pertinho, quase 3 mil votos. Não foi por causa da legenda. Então, nós estamos diante, talvez, não só de uma questão ética, mas também de uma anomalia das novas regras eleitadas. Olha, no PR, no Solidariedade, no Solidariedade, Lídia, não sei se você concorda, Joelso, ele lá, na configuração atual, com os vereadores que estão lá, que vão para lá, para o Solidariedade, ele, o major Paulo Roberto, fica com a vaga e tira uma vaga desse outro setor. Nesse grupo que está lá. Tira, certeza. Lídia Brito. Joelso, você falava aí desse momento de anomalia política e o que a gente ouve na Câmara é que essa eleição é um processo bem diferente das outras eleições que os vereadores já passaram. E é o que a gente tem ouvido, os vereadores falam, até em tom de brincadeira, é que em vez de sair em busca de votos, eles estão indo agora em busca de candidatos e de candidatos com poucos votos. E no caso do Solidariedade, é bem o que o Elivaldo falou. Major Paulo Roberto estaria aí com uma vaga garantida diante dessa atual composição do partido. E na conversa que eu tive com o presidente da Legenda, o deputado Evaldo Gomes, ele afirma que trabalha a filiação de outros vereadores. O nome de Gustavo Gaioso e Fábio Dourado já está aí praticamente como certo. Os dois esperam apenas a abertura da janela política. Mas o partido também conversa aí com outros parlamentares e também com lideranças sem mandato para conseguir formar a sua chapa proporcional. E segundo, Evaldo, agora sem o Major Paulo Roberto, essas conversas devem avançar, Joelson. Então, seja bem-vindo ao meu partido, desde que você tenha menos votos do que eu. Exatamente, essa é a lógica. Tá aí.